Vá o patriota com confissão de caboclo Seu doutor, sou criminoso Sou criminoso de morte, vim aqui pra me entregar Vós mecefe que sabendo quando a mulher traz a sorte De atraiçoar o esposo só presta pra se matar Nunca pensei, seu doutor, que a irmã negra do destino Mergue as minhas mãos no sangue dos assassinos Senhor doutor delegado, digo a vossa senhoria Que até ontem eu fui casado com uma mulher que em vida se chamou Rosa Maria Faz dez meses que se gostemo Faz oito que fumo noivo e faz sete que nós casemos Nós casemos e nós vivíamos como os pobres, é verdade Mas a gente se sentia rico de felicidade Pra esbanda que nós morava no lugar Xandacotia Morava também um caba chamado Chico Faria Esse caba antigamente tinha gostado de rosa Chegaram até a ser noivo, mas não fizeram a entrosa Do casamento pro mod Mané orelha de bode que era padrinho de Maria Ter desmanchado essa prosa Então se o Chico Faria, depois que nós casemos Em conversa às vezes dizia que ainda me dava fim Pra se casar com Maria Dessas coisas eu já sabia, mas nunca dava importância Tinha tanta confiança na mulher que eu mais amava Ou mais melhor, adorava com toda a minha sustância Depois disso o meu rejume Era viver trabalhando sem da mulher ter ciúme A mulher por sua vez nunca me deu cabimento Deu pensar que ela fizesse um de um farcejamento Mas seu doutor, não me tento No resto da minha história, que o ruim chegou agora Se não me falta a memória Já faz assim uns três meses Que o caba Chico Faria Todo prosa, todo anjo Até sempre mais da vez A visitava o meu rancho Por ali desconfiado Como quem quer e não quer Eu fui vendo como a evada Tentava minha mulher Ou tentação ou engano Eu fui vendo as coisas feias Pro derradeiro eu já tava com a mosca detrás da orelha Seu doutor, repare bem Ontem já de tardezinha Meu compadre Kim Carruda Me chamou pra nós dançar um samba Lá na Varginha, na casa do mestre Duda Mestre Duda é um caboclo O embolador de primeira O embolador de coco O meu daquela é ribeira Então se Rosa Maria Sempre gostou de sambar Mas ontem de tardezinha Me disse desconfiada Que pro samba ela não ia Que tava muito enfadada Precisava se deitar Eu fiquei desconfiado Com a proposta da mulher Depois que tomei café Quase puro Sem mistura Com a faca na cintura Fui pro samba Fui sambar Cheguei no samba doutor Repara agora o senhor Quem era que tava lá O caba Chico Faria Que quando foi me avistando Foi logo me perguntando Cadê essa dona Maria? Não veio pro samba sambar? Não senhor Ficou em casa O caboclo respondi Se tinha então Uma brasa queimando Meu coração Nunca mais pude tirar As palavras desse caba Da minha imaginação Perdi o gosto da festa E não pude dançar não O caba por sua vez Não lançava Seu doutor De vez em quando Me olhava Com a eada e traidor Meia noite mais ou menos Se despedindo do povo Disse adeus Que eu já me vou Quando ele se arretirou Eu tomei e me arretirei Atrás dele Sim senhor Ele na frente Eu atrás Se o caba andava depressa Eu andava muito mais Sempre andando Sempre andando Noite escura Que nem breu Nem eu avistava o caba Nem o caba via eu Sempre andando Sempre andando Ele na frente Eu atrás Já nem se escutava mais A voz do fole Tocando na casa Do mestre Duda A noite tava mais preta Que a consciência de juda Sempre andando Sempre andando Ele na frente Eu atrás Eu fui vendo Seu doutor Com a eada e a tomando Direção a minha casa Minha casa Sim senhor Já bem pertinho Do terreiro Eu me escondi Por detrás De um pé de trapunhazeiro Abaixadinho Escondido Prendi a suspiração Abri os olhos E os ouvidos Pra me ouvir E ouvir Qual era a sua intenção Seu doutor Repare bem O caba andando Pra trás Do mesmo jeito Que faz um ladrão Pra ver alguém Não tendo visto ninguém Na minha porta Bateu Lá de dentro Uma voz Bem baixinha Respondeu Ele então Se cai de fora Quem tá batendo Sou eu De repente Abriu-se a porta Aí seu doutor Nessa hora A esperança Tava morto Tava morto Meu amor No escuro Uma voz falou Tá aqui seu chico Essa carta Que a tp tinha escrevido Pra mandar pra voz Permissei Por favor Não lê agora Vá-se embora Vá-se embora Que quando chegar em casa Tem muito tempo pra ler Quando minhas oi subiu As palavras que Maria Dizia pro desgraçado Eu fiquei amalucado Fiquei quase como um louco Ô mió Como um caboclo Quando está cheio de espírito Do sartre Como um cabrito Eu tava nos pés do caba E sem querer Deu um grito Miserável E arrastei minha faca Da cintura Naquela hora Doutor Eu vi o Chico Faria Na beira da sepultura Mas o cabra teve sorte Sempre nessas circunstâncias O homem foge da morte Correu o cabra, doutor Tão vexado Que deixou a carta Cair no chão Dei de garra Do papel Portador da traição Machuquei Minha irmão A honra, doutor A honra Daquela farsa mulher Depois olhando Pra carta Tive pena Pode crer De não ter prendido A lei As letras ali Escrevidas O que dizia Maria Pro mais vado Traidor Mas que a veira de fazer Se eu nunca aprendi a lei Maria me atraiçou Essa mulher Que um dia Ajoelhada nos pés Do altar Jurou em nome de Deus Enquanto tivesse vida A veira de me amar E me honrar Com todo amor Quando eu vi o miserável Na escurideza Da noite Do meus olhos Se esconder Sem deixar Nem sombra em pé Entrei pra dentro De casa Pra me vingar Na mulher Doutor Que hora me guarda Maria tava Ajoelhada Rezando com a irmã Posta Como a quem faz oração E olhando pra eu Pedia Pelo cale Pela hosta Pro Jesus crucificado Pelo amor Que eu lhe amava Que eu não fizesse Isso não Eu tava Doutor Tava cego De raiva E paixão Sem dizer uma palavra Agarrei Sua irmão Levantei ela Pra riba Enfiei Até o cabo Do ferro Da parnaíba Pro riba Do coração Servei a honra Doutor Servei a honra Pois não Depois que vi A Maria Cair sem vida No chão Vim falar Com voz Missê Vim confessar O meu crime Vim me entregar A prisão Se o senhor Não acredita Que eu sou criminoso Ou não Daqui a faca Assassine o sangue Na minha irmão Com uma prova Da traição Tá aqui a carta Doutor Lhe peço um grande favor Antes de vossa Messê Me mandar lá Pra prisão Me lhe aqui Essa carta Pra eu saber Como a Maria Preparava essa traição A carta Seu Chico Chão da Cotia Digo a vossa Senhoria Pro senhor Ficar sabendo Que eu não sou A mulher Que o senhor Tá entendendo O senhor Não fique pensando Que com seu Descaramento Vai fazer Nunca eu quebrar O sagrado Juramento Que jurei Nos perdoar Tá no dia Do casamento Se o senhor Continuar Com seus De bique Atrevidos O jeito Que teu Contar Tudo Tudo A meu marido Se o senhor Enxerido Encontrou A mulher Forte O nome De meu marido Eu honro Até minha morte Sou de vossa Senhoria Sua criada Maria Doutor Doutor Me arresponda O que é que eu tô ouvindo Pois me se leu a carta Ou não leu Tá me iludindo Doutor Meu Deus Seu doutor Maria Tava inocente Me arresponda Por favor Inocente Sim senhor Matei Maria No centro Por quem Seu doutor Por quem Matei Maria Somente Por quem Não prendia a lei Infeliz De quem não Leu uma carta De ABC Repare agora Doutor Quanto é grande O meu sofrer Sou duas vezes Criminoso Que castigo Seu doutor Que miséria Que horror Que crime Não sabe ler Obrigado Obrigado